Ele vai me possuindo Não me possuindo Num canto qualquer É como as águas fluindo Fluindo até o fim É bem assim que ele me quer Meu namorado Meu namorado Minha morada é onde for Mora você Ele vai me iluminando Não me iluminando Um atalho sequer Sei que ele vai me guiando Guiando de massinho Pro caminho que eu quiser Meu namorado Meu namorado Minha morada é onde for morar você Vejo o meu bem Com seus olhos E é com meus olhos Que o meu bem Me lê Minha morada é onde for morar você Tentando Obrigado.